Música Deixe o seu nome, eu sempre dedico Mistureando ovelhas no campo sozinho Longe da sociedade ninguém via ele Mas ele estava ali, sempre destemido Mas os meus olhos estão bons sobre Davi De forma diferente eu escolhi Pois era segundo o meu coração Ninguém o conhecia e ouvia falar dele Mas eu estava fojando o caráter dele Estagio matando o cio leão Antes de ser efetivado, rei de uma nação Você não é bicho pela grande via E é menosprezado pela tua família Mas eu estou te vendo Eu estou te vendo Muita gente não enxerga o que você faz E isso às vezes te incomoda e tira a sua paz Mas eu estou te vendo Eu estou te vendo Estou vendo um gigante que vai te afrontar E através desse gigante eu vou te honrar Olha você vencendo Olha você vencendo Olha você vencendo Estou vendo os inimigos e eu não quero o encontro E você permanecendo Eu sigo pronto Olha você vencendo Olha você vencendo Olha você vencendo Você não é bicho pela grande via E é menosprezado pela tua família Mas eu estou te vendo Eu estou te vendo Muita gente não enxerga o que você faz E isso às vezes te incomoda e tira a sua paz Mas eu estou te vendo Eu estou te vendo Estou vendo um gigante que vai te afrontar E através desse gigante eu vou te honrar Olha você vencendo Olha você vencendo Olha você vencendo Estou vendo os inimigos e eu não quero o encontro E você permanecendo Eu sigo pronto Olha você crescendo Olha você crescendo Olha você crescendo Você não é visto pela grande mídia E é menosprezado pela tua família Mas eu estou te vendo Mas eu estou te vendo Eu estou te vendo Eu estou te vendo Muita gente não enxerga o que você faz E isso às vezes te incomoda e tira a sua paz Mas eu estou te vendo Mas eu estou te vendo Eu estou te vendo Estou vendo um gigante que vai te afrontar E através desse gigante eu vou te honrar Olha você crescendo Olha você vencendo Olha você vencendo Estou vendo Estou vendo os inimigos e eu não quero o encontro E você permanecendo Eu sigo pronto Olha você crescendo Olha você crescendo Olha você crescendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo